No dia mundial da fotografia, do livro Manual de Cardiologia, de Fernando Pinto do Amaral, o poema Álbum. Acendes nessas páginas ainda ao fogo de outro tempo, a sempre breve novidade do mundo. Em cada olhar, retomas o primeiro sobressalto, a intacta certeza que respira no plasma desse rosto que um dia cintilou, que nesse dia traçou o teu destino. O seu transe, de súbito visível, quando abres esse álbum de retratos, muitos anos depois, e aí descobres velhas epifanias, ou apenas um espectro, iluminando toda a tua vida, com o lume agora novo do passado.